Olá galera, beleza? Estamos aqui numa próxima aula para a gente fazer a correção daqueles últimos exercícios que deixamos na última aula, né? Essa aula vai ser um pouco demorada porque a gente vai precisar entender cada questão, então espero a atenção de vocês E eu acredito que eu tentei abordar aí os mais diversas formas de usar o MMC e o MDC Primeira questão, determine o MMC e o MDC dos números abaixo 12 e 48, 11 e 66, 6, 18 e 24 Então vamos para a primeira questão A gente vai fazer a fatoração composta, né? Fazendo essa fatoração, só apenas com uma fatoração já podemos tirar de cara o MMC e o MDC desses dois números Então dispomos os dois números um ao lado do outro e fatoramos os dois ao mesmo tempo Perguntamos, o 2 divide o 12 e 48? Sim! Oh rapaz, então se ele divide todos os dois, ele vai receber um asteriscozinho Por quê? Porque eu já identifiquei que esse 2 faz parte do MDC e do MMC Então 12 dividido por 2, 6, 48 dividido por 2, 24 Novamente eu vou testar o 2 porque o 6 é por 2 e o 24 é por 2 Que maravilha! Esse também vai entrar por roll do MDC Então dividiu também os dois bonitinho Agora se eu botar o 2 novamente, não vai dividir Mas vai dividir o 12, já que ele é o menor primo Então tem que dividir 12 dividido por 2, 6 E 6 dividido por 2, novamente o 3 Olha aí que maravilha! 3, 3 Então eu vou botar o 3 Que vai dividir os dois ao mesmo tempo E ele vai receber a estrelinha Então 2, 2, 3 São o meu MDC E o MMC é você pegar tudinho e multiplicar Vamos lá ver como é que fica? Agora iremos multiplicar os números primos obtidos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3 É 48 Achamos o MDC MMC Ok? E multiplicamos os divisores primos comuns obtidos Quem são eles? 2, 2 e 3 2, vezes 2, vezes 3, igual a 12 Então o MDC é o produto deles Que é 12 Fácil, fácil, fácil Assim não tem como errar Você vê que eu usei poucos cálculos E conseguir obter o resultado sem muito esforço Que nem colocar os divisores Aí daria mais trabalho, ok? Então vamos lá E tem bem o 11 e 66 Esse parece bem fácil, né? Porque 11 e 66 são múltiplos de 11 E 11 é primo Então vamos lá Primeiramente o 2 O 2 divide o 11? Não Então ele não receberá a estrelinha Só apenas dividirá o 66 11 e 33 Eu vou usar o 2 Não, nenhum dos dois números são pares Então vou usar o 3 Porque 33 é múltiplo de 3 33 dividido por 3 11 Olha aí O 11 divide os dois ao mesmo tempo Então o 11 receberá a estrelinha E ele será o único MDC da história Então Iremos multiplicar os números primos obtidos 2 vezes 3 Vezes 11 Que é 66 Que esse é o MDC Que é o próprio 66 Que está lá Que na última gente viu que era o 48 E multiplicaremos os divisores primos com os obtidos Que não tem ninguém para multiplicar Apenas o 1, né? Então a gente coloca somente o 11 com o MDC Então determine o MMC e o MDC dos números abaixo 6, 18, 3 números agora, né? E 24 Não tem problema Fatoramos os 3 ao mesmo tempo Observe que os 3 são pares Então Olha o MDC aí, ó 6, 3, 18, 9, 24, 12 Olha a estrelinha aí Mas agora não dá mais Porque o 2 só divide o 12 E ali o 2 só divide o 6 novamente E agora, olha só O 3 divide os 3 ao mesmo tempo Que o 3 dá 1 9 por 3 dá 3 E 3 dividido por 3, 1 Então ele vai receber a estrelinha E Só tem o 3 que vai dividir o último 3 Que é para entrar na contagem Do MMC, né? Porque o MDC já temos Aqui é 2 vezes 3 Então 2 vezes 2 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 3 72 MDC é igual a 72 Errou o rinho aqui, né? Você conserta aí E Multiplicaremos os divisores primos comuns obtidos Que é 2 vezes 3 Que é igual a 6 O nosso MDC É 6 e 18 E 24 É 6, ok? Então vamos para a segunda questão Agora a questão de vestibular, né? Fulveste São Paulo No alto da torre de uma emissora de televisão Duas luzes piscam Com frequências diferentes Você pode até fazer brincadeiras aí com seus colegas Com essas questões, né? Desafiá-los A primeira pisca 15 vezes por minuto E a segunda pisca 10 vezes por minuto Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente Após quantos segundos? Então temos que transformar esses minutos em segundos Elas voltarão a piscar simultaneamente Temos aí o item A12, 10, 20, 15, 30 Não tem nem noção como fazer isso aí, né? Então o que é que a gente vai fazer? Saber quantos e quantos segundos as luzes vão piscar Vamos à resposta, né? A resposta está em segundos Faremos 1 minuto equivale a 60 segundos Dividiremos a quantidade de segundos pela quantidade de piscadas Então na primeira pisca 15 vezes Então piscará de 4 em 4 segundos Na segunda em 10 vezes por minuto Então pisca de 6 em 6 segundos Isso é muito importante Porque o 4 e o 6 serão os nossos números Para fazermos o nosso MMC Olha só que legal Porque assim Se é o máximo divisor comum É quando eles irão piscar os dois ao mesmo tempo Então é MMC Ok? Então fatorando 2 Divide o 4 e o 6 Recebe a estrelinha, né? O 2 Novamente Porque divide somente o 2 Repete o 3 e o 3 E o resultado Iremos multiplicar os números Primos obtidos Que é 2 vezes 2, 4 Vezes 3, 12 Então as torres piscam juntas a cada 12 segundos Olha só que interessante, ó Resposta A gente vai só voltar aqui um instante Aqui para a resposta Resposta é o item Ah, né galerinha? Resposta 12 Vamos para a segunda questão Nas últimas eleições Três partidos políticos tiveram direito Por dia a 90 segundos 108 segundos 144 segundos De tempo gratuito de propaganda Na televisão Com diferentes números de aparições Opa Então Se o candidato Ele teve 90 segundos Quer dizer Três partidos, né? Políticos Se um teve 90 segundos Ele não vai usar os 90 segundos de uma vez, né? Então ele Fez diferentes números de aparições Ninguém sabe quantas são, né? O tempo de cada aparição Para todos os partidos Foi sempre o mesmo Então Temos que fazer O MDC MMC E depois encontrar De cada um deles Qual foi o tempo, né? A divisão, né? Vamos já saber bem direitinho Como é que faz isso aí O tempo de cada aparição Para todos os partidos Foi sempre o mesmo E o maior possível Se é maior É o máximo divisor, né? A soma do número Das aparições diárias Dos partidos da TV Foi de Para resolver essa questão Precisamos ao máximo Divisor comum Pois Se foi dado Um tempo igual De aparição Para cada um Precisaremos saber A quantidade de aparições De cada candidato Faremos a fatoração Composta de 90 108 E 144 Então Números bem altos, né? Se a gente fosse fazer Os divisores deles Ia ser muito grande Muito dificultoso Muito trabalhoso Vamos lá Por 2 O 2 divide todos Ao mesmo tempo, né? Então ele já entra Como divisor comum O 2 só divide o 72 Então eu repito O resto 54, né? Então eu repito 45 54 Fica 27 E ainda o 36 É par Vamos novamente Divide por 2 45 repete 27 repete 36 dá 18 18 por 2 Vai dar 9 Agora vamos O 3 O 3 divide todos Que legal 45 dá 15 27 dá 9 9 dá 3 E recebe a estrelinha Novamente por 3 Os 3 são divisíveis por 3 15 dá 3 9 dá 3 3 dá 1 E recebe a estrelinha 3 só dá pra dividir o 3 E o 5 E o 5 Que divide Aqui é uma falinha, né? Aqui é pra ser o 1, né? Então multiplicamos os divisores primos Comuns obtidos Que então dá 2 vezes 3 vezes 3 Que dá 18 Então cada partido terá 18 segundos para cada aparição Mas quantas vezes vai aparecer 90 segundos? 108, 144 Vamos lá O primeiro vai ter 5 vezes Porque é 90 dividido por 18 segundos O segundo 6 vezes O terceiro 8 vezes Se a gente somar o tanto de aparições Serão 19 vezes para todos os candidatos Ao mesmo tempo Então o gabarito lá é 19 Quarta questão José possui um supermercado E pretende organizar De 100 a 150 detergentes De 3 marcas Distintas Na prateleira de produtos de limpeza Agrupando-se de 12 em 12 De 15 em 15 De 20 em 20 Mas sempre restando 1 Quantos detergentes José tem em seu supermercado? Então para isso Temos que fazer o Múltiplo comum De 12 De 15 E de 20 Para saber o total de detergentes que ele tem Mas ele já afirmou que tem de 100 a 150 Então não podemos usar valores além desse Tem que se limitar a esse valor de 100 a 150 Que ele tem Possui 100 a 150 detergentes Então não podemos extrapolar essa quantidade Então fatoramos os 3 ao mesmo tempo E os resultados nós iremos multiplicar Para saber o máximo de divisor comum Por 2 somente o 20 E o 12 Por 2 somente o 6 e o 10 3, 5 e 5 Por 3 sobra só o 5 E o 5 1, 1, 1 Então multiplicamos os múltiplos primos Como os obtidos 2 vezes 2 4 Vezes 3 12 Vezes 5 60 Agora encontraremos os múltiplos de 60 Então quem são os múltiplos de 60 Zero Depois vem os 60 120 180 240 Opa 180 já passou de 150 Então vamos ficar com 120 Ok Se a quantidade gira em torno de 100 a 150 Pegaremos o valor 120 E acrescentaremos 1 Que sempre sobra A resposta será 121 detergentes Dois irmãos moram juntos E costumam fazer longas viagens Em seus trabalhos João É maquinista De trem E fica sempre 20 dias Fora de casa E cada viagem Folgando no 21º dia Antônio é piloto de avião E ausenta-se De sua casa por 8 dias Tendo o 9º dia Para descansar Se ambos os irmãos Iniciaram Uma viagem hoje Daqui a quantos dias Eles poderão encontrar-se em casa? Aqui a gente tem que ter um cuidado Porque se ele fica fora 20 dias E 1 em casa E o 20º Folgando 1 Primeiro dia em casa Então ele se verá no 21º dia No caso Se for logo na primeira vez Mas vamos entender a situação Temos que fazer o mínimo múltiplo comum Entre 9 e 21 Faremos a fatoração composta Aí não dá mais por 2 Mas vai ser o 3 Que dividi ambos ao mesmo tempo E o 3 novamente Para dividir o 3 do 9 Que foi fatorado E sobrou 7 7, 1 e 1 Pronto Aqui nós temos 63 63 É daqui a 63 dias Que eles irão se encontrar Então muito cuidado Se ele folgou 20 dias E teve 1 de folga Então a gente tem que contabilizar com o 21 Se ele tem 8 dias E 1 de folga A gente tem que contabilizar o 9 Porque é o último dia Que eles irão se encontrar juntos Então de 63 em 63 dias Eles se encontram No primeiro dia de aula de uma escola A professora de matemática Ana Reuniu todos os alunos Do sexto ao nono ano No pátio Com a ajuda dos demais professores Ana contabilizou que havia 532 maneiras E 456 meninos Meninas né Ao propor uma dinâmica A professora pediu aos alunos Que se dividissem Na maior quantidade de grupos possível O grupo deveria ter A mesma quantidade de pessoas E a mesma quantidade de meninos E de meninas Em ambos Qual o total de alunos Em cada grupo? Olha só como vai ficar essa situação Temos que fatorar ambos Ao mesmo tempo né E temos que achar O divisor comum entre eles Porque ele quer saber O máximo de meninos e meninas Que pode formar de maneiras iguais Então MDC MDC neles Então 532 Por isso galera A gente tem que ler a questão Bem direitinho Entender pra poder Saber o que vai fazer Se é MDC ou MMC Ok Então se andou Junto MDC Aliás Se andou junto Se você vai querer Que eles se choquem Né É MMC Mas se não for É MDC Então vamos lá 532 456 Por 2 Ambos Dividem os dois Ao mesmo tempo Estrelinha nele De novo 2 Dividem os dois Estrelinha nele Mas agora não Somente o 114 Vai ser dividido E por 3 Ambos serão divididos Não Não Porque ali 3 mais 3 6 com mais um 7 7 Não é múltiplo de 3 Né Então somente divide 19 57 Que dá 19 E aí vamos colocar O 7 Que divide o 133 Que vai dar 19 Também E 19 Olha só MDC Então 2 vezes 2 Vezes 19 76 Agora pegamos o 76 E vamos dividir os dois números Pelas quantidades de alunos Então 7 meninos de um grupo E 6 meninas do outro grupo Então 6 mais 7 Teremos 13 alunos por equipe Tanto meninas como meninos Ok? Sétima questão 3 ciclistas percorrem Um circuito saindo todos ao mesmo tempo Do mesmo ponto E com o mesmo sentido O primeiro faz o percurso Em 40 segundos O segundo em 36 segundos O terceiro em 30 segundos Com base nas informações Depois De quanto tempo Os 3 ciclistas se reencontrarão MMC Né Novamente no ponto de partida Pela primeira vez E quantas voltas terá dado O primeiro O segundo E o terceiro ciclista Respectivamente Então tem que tirar MDC E dividir Pela quantidade de voltas Né Então vamos lá Primeiramente Temos que encontrar O múltiplo comum De 40 36 E 30 Fatoramos compostos Fatoração composta Por 2 40 vai dar Sinti 36 18 30 15 Por 2 20 Dá 10 18 Dá 9 15 Repete Né Por 2 novamente 10 vai dar 5 9 repete 9 15 Porque não dá pra dividir Por 2 E ali A gente vai usar o 3 Que divide o 9 E o 15 9 fica 3 E o 15 Fica 5 E por 3 Novamente 5 1 E 5 E o 5 Totalizando O MDC Pegamos esses números Da direita Multiplicamos E equivale A 360 Segundos A 360 Segundos Depois É que eles irão Se encontrar Novamente Né Então dividimos 360 Por cada Tempo De cada um Dos participantes Para saber A quantidade De voltas Né Então vamos lá Primeiro Deu 9 Voltas O segundo 10 Voltas O terceiro 12 Voltas Né Sabendo que 360 Equivale a 6 Minutos Né Então a Resposta É Item B Né 6 Minutos 9 Voltas 10 Voltas E 12 Voltas Em frente Uma escola Deverá Distribuir Um total De 1260 Bolsas De bolas De gude Amarelas E 99 072 Bolas De gude Verdes Entre Alguns Alguns De seus Alunos Cada Aluno Contemplado Receberá O mesmo Número De bolas Amarelas E o Mesmo Número De bolas Verdes Mesmo A leitura Tá Difícil É Por causa Do Cansaço Mesmo Considere Aí Galera Porque Tá Difícil Negócio Se a escola Possui 300 Alunos E o Maior Número Possível De alunos Da escola Deverá Ser Contemplado Qual É Qual Total De bolas Que Cada Aluno Contemplado Receberá Vamos Aí 38 39 40 41 42 Vamos Ver Né Temos Que Fatorar Esse Número Para Saber O Saber A quantidade De Bolas Para Cada Um Então Tem que Ser Uma divisão Razoável Para Cada Um Então Vamos Fatorar Os Dois Números Grandes Você Vê Que A barra Ficou Lá Embaixo Vamos Lá Por 2 630 4536 Estrelinha Por 2 Novamente Estrelinha Porque É Divisível Por 2 Agora 315 Não Será Só Divide 2 268 E 2 Novamente Agora Vamos Tentar Por 3 1 Mais 5 6 Com 3 9 Divide 5 Mais Ele Também Divide Então Vai Estrelinha Nele Então 105 E 189 Por 3 Novamente Vai Dar 35 63 A Estrelinha Já Apareceu Ali Antes Então Divide Novamente Agora 35 Não Vai Ser 63 Sim Porque É Múltiplo De 9 21 Também Porque É Múltiplo De 9 Múltiplo De 3 E Sobrou 7 O 7 Vai Dividir Os 2 Ao Mesmo Tempo 35 7 Então Vai Dar 5 E 1 Apareceu A estrelinha Já Antes Se antecipando E O 5 Para O 5 Que Vai Dar 1 1 Pronto Multiplicamos Somente O que Tem Estrelinha Depois A gente Divide Né Galerinha Então 2 2 3 3 3 7 252 Aí Eu Vou Pegar Os 252 Vou Dividir Os 1260 Que Vai Dar 5 Bolas Amarelas E Pegamos 9 1072 E Dividimos Por 252 Vai Vai 36 Bolas Somando Serão 30 Aliás Serão 5 Mais 36 Que Serão 41 Bolas Contemplando 252 Alunos Já Que A Escola Tinha 300 Alunos Então Só Dá Para A Gente Contemplar 252 Alunos Vão Ficar Aí 58 De Fora Resposta 41 No depósito De Uma Loja De Doces Há Uma Caixa Contendo N Bombons Para Serem Vendidos Devem Ser Repartidos Em Pacotes Iguais Todos Com A Mesma Quantidade De Bombons Já Sei Que É MDC Com Os Bombons De Caixa Podem Ser Feitos Pacotes Com 5 Com 6 Ou 7 Unidades Cada Um Nesse Caso Não Faltará Nem Sobrará Nenhum Bombom Então É MMC Nessas Condições O menor Valor Que pode Ser Atribuído A N É MMC Ele Quer Saber O Menor Valor Então A gente Tem que Fatorar Os Três Ao Mesmo Tempo Para Saber A 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 Eles Então Por 6 Por 2 Vai Dar 3 Por 3 Vai Dar 1 E 5 Por 5 Vai Dar 1 E 7 Por 7 Vai Dar 1 Então Multiplicamos Os primos Dá 210 Então Menor Valor Atribuído A N Será 200 Essa Foi Fácil 210 E Tem A Resposta Correta Considerando A UM DC Entre os Números 24 E 60 E B O MMC Entre os Números 12 E 20 Então O Valor De 2A Mais 3B É Igual A Eita Então Precisamos Fazer O MDC De 1 E MMC Do Outro Vamos Lá Fazer A Situação Vamos Fatorar O 24 E 60 Porque Esse É MDC Então Tem Que Botar Estrelinha Por 2 24 E 60 São Divisíveis Por 2 Então Receberá A Estrelinha 24 É 12 E 60 É 30 Novamente Eles São Divisíveis Por 2 Então Receberá Estrelinha Porque 12 É 6 E 30 É 15 Sua Metade Agora 2 2 6 6 E Agora Por 3 Receberá Também Estrelinha Porque 3 Por 3 1 15 Por 3 5 E Só 5 5 Resta Já Temos O MDC Que É 2 2 3 Vai Dar 12 Já O MMC Do Outro Vai Ser Um Número Maior Porque MMC Geralmente É Maior Por 2 Vai Ser 6 E 10 Não Importa Se Tem Estrelinha Porque MMC Por 2 Vai Dar 3 E 5 Por 3 Vai Dar 1 E 5 E Por 5 1 E 1 Todos Primos Então O MDC É 12 E MMC 60 Então 2 Vezes 12 E 13 3 Vezes 60 2 Vezes 12 Vai Dar 24 3 Vezes 60 180 Totalizando 204 A soma de 24 Com 180 Ok Então Uma Resposta E tem D É a Resposta Correta Em Frente 11 Carlos Fez Uma Aplicação A Juros Simples Durante 4 Meses Com Taxa Anual De 15 4 Meses Com A taxa Anual De 15 Então Aí Quantos 4 Meses Tem Um Ano Tem 3 Né Porque 3 Vezes 4 12 Então Temos Que Dividir Essa Taxa Por 3 Se A quantia Aplicada Por Carlos Corresponde A Em Reais Ao MMC Dos Números 24 24 40 Então O Valor De Juros É Igual A Então Temos Que Fatorar 24 40 E Achar O MMC Por 2 12 E 20 Por 2 6 E 10 Por 2 3 E 5 Por 3 1 E 5 E Por 5 1 E 1 Então Temos Aí O MDC Que É 120 Faremos 15% De 120 Não Esquecendo De Dividir Por 3 Para Saber O Valor Exato Então Faremos 15% É 15 Sobre 100 E O D Se Transforma Em 120 Então 15 Vezes 120 Dá 1800 Dividido Por 100 D Cancelo 0 Sobra 18 Aqui Fizemos A taxa Anual Agora Vamos A taxa De 4 Mês A Questão Se Refere A 4 Mês Quantos 4 Mês Tem Um Ano No Caso São 3 4 Meses Então Dividimos 18 Por 3 Teremos 6 Como Juros Totais Resposta Item A 12 Em Um Pequeno Mercado O Dono Resolveu Fazer Uma Promoção Para Tanto Cada Uma Das Três Caixas Registradoras Foi Programada Para Acender Uma Luz Em Intervalos De Tempo Regulares Na Caixa 1 A Luz Acendia A Cada 15 Minutos Na Caixa 2 A Cada 30 Minutos E Na Caixa 3 A Luz Acendia A Cada 45 Minutos Toda Vez Que A Luz De Uma Caixa Acendia O Cliente Que Estava Nela Era Premiado Com Das Três Longo Mas Vamos Entender Bem Direitinho Precisamos Achar O MMC Dos Minutos De Cada Caixa Depois A Gente Precisa Multiplicar Por 3 Para Saber Quantos Caixas São Não Quantos Segundos São Porque São Três Caixas Vamos Fazer Com Uma Caixa Primeiramente Temos Que Fazer O MMC De 15 30 45 Para Saber Qual Será A Próxima Vez Que As Três Luz Acenderão Simultaneamente E Dar O Desconto De 5 Veja Fatorando Por 2 Só Divide O 30 Agora Por 3 Que Divide Todos Por 3 Divide Somente O 15 E Por 5 Divide Ambos E Temos Que O MMC É 90 Então São 90 Minutos Depois Que Equivale A Uma Hora E Meia Então Se é Uma Hora E Meia Partindo Do 9 Das 9 Horas Que Já Conta Como 1 Já Conta Como 1 9 10 30 11 12 Horas 1 30 3 Horas 4 30 6 Horas 19 30 As 21 21 Mas É Meia Hora Não Dá Para Contabilizar Então A Gente Descarta Totalizando 9 Premiações Para Cada Caixa Das 9 A 21 Então Eu Tenho Que Multiplicar Por 3 É Porque São 3 Caixas Eu Fiz Apenas De 1 Tomar Cuidado Para Não Errar Então Serão 27 Premiações Olha Ali 27 Premiações Item D Cuidado Com Essa Questão Na Dúvida Você Sempre Volta A Rever As Questões Quantas Vezes Você Quiser Esse Vídeo Fica Longo Mesmo Porque São Várias Questões Mas Aqui A Resolução De Questão É Assim Mesmo Então Vamos Lá Sabendo Que A Sigla MMC Na Matemática Significa Mínimo Múltiplo Comum E MDC Máximo Divisor Comum Pergunta Se Qual Máximo Mínimo Múltiplo 30,36 e 72 Então Vamos Lá Fazer MMC De 6 e 8 Por 2 Dá 3 e 4 Por 2 3 e 2 Por 2 3 e 1 Por 3 1 e 1 Já temos O MMC Que é 24 Multiplicamos Todos os números 2, 2, 2 e 3 Dá 24 Agora Fatorando O MDC 30,36 e 72 Vamos lá O 2 Já divide Todos Então Estrelinha Nele Novamente Dá para Dividir Não O 15 Não é Só é Dividir Por 3 E por 5 Então Só vai O 18 E o 36 Agora Dá por 2 Ainda Que vai Dar 9 E por 3 Olha só O 3 Foi premiado Dividir O 15 O 9 E o 9 Então Recebe a estrelinha Divido Novamente Por 3 Que vai Dar 1 E por 5 Para terminar A fatoração Então MDC Você pega O 2 E o 3 Que vai Dar 6 Fazemos A divisão Que nem a questão Pede MMC Pelo MDC 24 Dividido Por 6 4 Resposta E tem C Penúltima Questão Do desafio João trabalha 5 dias E folga 1 Enquanto Maria Trabalha 3 dias E folga 1 Então 5 dias E folga 1 Então São 6 Dias 3 dias E folga 1 4 dias Então São 6 Com 4 Se Maria João e Maria Folgam No mesmo Dia Então Quantos dias No mínimo Passarão Para que eles Folguem No mesmo Dia Novamente Então Vamos lá MMC Neles Se João Trabalha 5 dias E folga 1 Logo Ele folgará No sexto Dia Maria Folgará No quarto Dia Nessa Situação Faremos MMC De 6 E 4 Vamos usar O 2 2 Dividido 6 Que vai Dar 3 2 4 Que vai Dar 2 Por 2 Novamente Que vai Dar 3 E 1 Por 3 Que vai Dar 1 E 1 2 2 4 3 12 Olha só 12 Dia Ele Esse verão Quer dizer De 12 Em 12 Dias Resposta Item C Desafio Vamos lá Sejam X e Y Dois números naturais Tais que MDC É X E 105 É igual a 1 Opa Se o MDC É igual a 1 Então O X Não tem nenhum Número primo Relacionado Ao 105 Divisível Do 105 E o MMC De X De X E 21 Já deu Número 168 E 21 É um número Ímpar E aqui Deu par Então Quer dizer Que X Tem número Par Então Aqui Número Impa Então X Deve ser Números Pares E o MDC De X E Y É 4 O MDC De X E Y É 4 Vamos lá Então Sabendo que Y É maior Do que X Porém É menor Que o dobro De X Pode-se afirmar Que Y É igual a Vamos lá Questão boa Se o MDC De X E 105 É igual a 1 Temos que 105 É igual a 3 vezes 5 Vezes 7 Então Esses números Não fazem Parte de X Nem o 3 Nem o 5 Nem o 7 Logo X Não é múltiplo De 3 De 5 De 7 Com certeza E o MMC De X 21 168 É 2 A terceira Vezes 3 Vezes 7 Como acabamos De falar X Não é múltiplo De 3 Nem é múltiplo De 7 Então X É 2 A terceira Olha só Que legal Achamos o X 2 A terceira Que é 8 Pois 3 E 7 Não são divisíveis Por X Então Y É maior Que X Porém É menor Que o dobro De X Qual o dobro De X É 2 Vezes 8 É 16 Então Vamos fazer Essa relação X E o dobro De X Y Tem que ser Maior Do que X E menor Do que o dobro Dele Então Ele está Entre 8 E 16 Mas só Que tem Uma observação Importantíssima Olha só Sabendo que O MDC De X E Y É igual a 4 Aí aqui a gente Já mata A questão De X Y Talvez Talvez eu faça A divisão Dessas questões Para ficar Melhor Entendimento Ou então Vou deixar Um bloco Com todas as questões E vou separar De uma por uma Ok Então fique na paz Agradeço Um abraço Um grande abraço Ficonder Ficonder